Música Na terra hectares rihun ida a Tostolo e aresukutapa memo, município Bobanaru abandona, impacto hus irigasan maliana 2 nebeat. Sefisukutapa memo, Joaquim Batista dos Santos seteten, kondisam ne, hau queda susitina rin rua sanulurasing ida to agora. Irigasan agara nane, hatmaac 85%, diakne 15% ri. Si tampa memo, nare a Irigasan maliana 2 ne, nini ya mata nane, aha, motamali baka. Mali ya ho, Indonesia. Nye kumesa usi intake at, poo mai, aha, nini ya kanal serne, ho, nini ya sanak serne ato. Ho nu ne, ben nebe mag suli u si motamay ne, nia mo Lightsoto, mo tesialan ho tu. Depois, a nossa sociedade, nós estamos fazendo uma produção de ar e azucre ferre, com a tonelada ar, tumba, tonelada de ruas. Enquanto a Fuencimma, a delegação, a Câmara Comércio na Indústria Timor-Leste, na Okada em Indonésia, o presidente da autoridade do município Bobnaro, Ernesto de Oliveira Breto, reconhece que a produção rara e rai-laram não é bem menos, até o Timor-Leste depende da sua importação. E a Maliana ali, a rai-bort, Bediak, nem o resultado não é que aqui está. Aqui está o barato, onde está lá. O que está lá? É que está lá? O quê? Nós, Estou usando a bebê de cálor praia e se torna a bebê de vírus. Se caducem como bebê de vírus e orgânica, Então, as crianças, تvenha a bebê de vírus, Sempre com a bebê de vírus, a bebê de vírus, a bebê de vírus que está fazendo. Mas, pronto. O presidente da Câmara do Comércio e Indústria tem uma sorte de exportação de fósseos e raios. O presidente da Câmara do Comércio e Indústria tem uma sorte de exportação.